Salve a terra formosa e bendita Paraíso com o nome de feira Toda cheia de graça infinita És do norte a princesa altaneira Bem nascida entre verdes colinas Sob o encanto de um céu azulado Ao estranho tu sempre dominas Com o poder do teu clima sagrado Salve a terra formosa e bendita Paraíso com o nome de feira Toda cheia de graça infinita És do norte a princesa altaneira Sorridente como uma criança Descuidosa da sua beleza Do futuro és a linda esperança Terra moça de sã natureza Salve a terra formosa e bendita Paraíso com o nome de feira Toda cheia de graça infinita És do norte a princesa altaneira Poetiza do branco luar Pelas noites vazias de agosto Fiandeira que vive a fiar Fiandeira que vive a fiar A toalha de luz do sol posto Salve a terra formosa e bendita Paraíso com o nome de feira Toda cheia de graça infinita És do norte a princesa altaneira De santana és a filha querida Noite e dia por ela velar E o teu povo tão cheio de vida Só trabalha por ver-te elevada Salve a terra formosa e bendita Paraíso com o nome de feira Toda cheia de graça infinita És do norte a princesa altaneira Toda cheia de graça 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 de